O jeito de assistir TV mudou nos últimos anos. Com o avanço da tecnologia, a gente não precisa mais ficar preso a uma tela só. E o Play Plus, serviço de streaming da Record, é a prova disso. A plataforma que está no mercado há cinco anos acaba de ganhar um reforço. A programação regional da Record Interior SP. Quem trabalha com comunicação sabe que estar no digital é um bom negócio. Essas são cabeças que diariamente pensam em inovar. Mariana, Annelisa e Caio são integrantes de uma agência de comunicação com foco no digital. Usam estratégias que atraem os consumidores para websites, redes sociais e aplicativos. Às vezes o cliente prioriza a parte da beleza, mas não é assim. Tem que ver a parte da funcionalidade, tem que ver se encaixa, tem que ver se a ferramenta propicia isso do jeito que ele quer fazer. Se quer fazer de um jeito, se quer fazer do outro. As cores, porque as cores também dizem muito sobre a funcionalidade. cores quentes, mas para um nicho ou de negação e alguma cor verde para a aceitação. Então, tem tudo isso. Não é só fazer, é fazer do jeito que funciona, do jeito que dá certo. Não é só fazer o post, pegar a imagem e colocar lá. A gente faz um planejamento por trás disso. A gente manda o planejamento para aprovação. Depois a gente tem que desenvolver a pauta. Então, a gente tem que escrever um texto. Sempre ligados em tecnologia, já conheciam o Play Plus. O aplicativo está no celular da equipe e no computador. Achei uma plataforma muito bonita, muito fácil de usar. É muito simples de encontrar tanto os canais ao vivo, como as séries, os programas, as novelas. Então, é tudo muito fácil de mexer. O brasileiro é apaixonado por televisão. Passamos em média 5 horas e 14 minutos por dia em frente a ela. É uma das maiores médias do mundo. Só que a maneira de assistir TV mudou bastante nos últimos anos. A mesma programação que está aqui também pode ser vista em outros aparelhos. E a partir de agora, de forma regionalizada. O Play Plus transmitia a programação nacional da Record e de outras capitais do país. Agora o serviço está mais completo. É a transmissão regional das emissoras do interior dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. São 15 canais ao vivo. E nós estamos lá. A Record interior SP pode ser assistida 24 horas por dia, de graça. Pelo computador, tablet e celular. Adriano Freitas, diretor executivo, diz que essa é mais uma maneira de estar perto dos telespectadores. O Play Plus veio exatamente para isso, para a pessoa ter opção de assistir onde ela quiser, o conteúdo que ela gosta, os nossos telespectadores da Record, principalmente. Poxa, eu queria ter assistido, eu estou no trabalho, estou na hora ali, estou na hora do almoço. Ela conectou ali, pegou a Record na palma da mão. E o acesso é fácil. O aplicativo é de graça e pode ser baixado em celulares e tablets com sistemas Android e iOS. O app também está disponível em aparelhos de televisão fabricados a partir de 2019. Além do sinal ao vivo da Record interior SP, no Play Plus também estão as novelas, séries, documentários. E claro, o Play Plus é a casa dos realities. Nele, câmeras exclusivas mostram a rotina dos participantes ao vivo. Olha isso, mundo, bem-vindos a todas as telas do nosso reality. É a nova temporada de A Fazenda. Sucesso em todas as telas. Tudo que a gente assiste. Todas as demandas de Play Plus, R7, na TV. Sensacional! A programação regional, que chega onde o telespectador estiver, gera novas oportunidades de negócios. A chegada do Play Plus vai reforçar muito a nossa cobertura, vai muito ajudar também, dar oportunidade para anúncios, para as pessoas serem vistas. E o Play Plus, com certeza, agora a gente ficou muito feliz com a chegada na nossa região, porque antigamente era só São Paulo, algumas praças do nosso Brasil. E agora a nossa praça, Ribeirão, e a nossa região foi contemplada. Tá aí, ó. Se você ainda não baixou o aplicativo no seu celular, no seu tablet, a sua TV também, né? Como eu disse ali, as TVs fabricadas a partir de 2019, você também pode baixar o aplicativo. Vai lá na loja de aplicativos, é de graça, procura lá Play Plus, baixou, faz o cadastro, é bem fácil, não paga nada. Repito mais uma vez, e aí você tem a nossa programação de graça, onde você estiver. Tá longe de um aparelho de TV? Pega o celular, vai lá, clica no aplicativo do Play Plus, seleciona lá a Record Ribeirão Preto, assiste a nossa programação onde você estiver.